Olá, mais um informática para concursos. A banca organizadora da vez, agora é a VUNESP. Peguei uma prova aí, recente, uma prova que não tem nem duas semanas, que foi dada aí pela VUNESP, para agente policial papiloscopista. Uma prova aí com 20 questões, por isso que esse vídeo está longo. Sei que tem muita gente aqui no canal estudando para o concurso de agente de organização escolar. Um convido para acompanhar o vídeo aqui, serve também como base de estudos, pois a CKM Serviços tenta imitar a VUNESP. Seria quase um CTRL-C, CTRL-V aí. Porém, VUNESP é VUNESP, tá? Mas é muito válido aí os estudos. Sem mais delongas, vamos à resolução das 20 questões. Então, aqui está a capa da prova. Prova preambular. Papiloscopista policial. Vamos à primeira questão. Observe os objetos da pasta Papiloscopista. Na biblioteca Documentos, deu um computador instalado, Windows 7, na sua configuração padrão. E aí vai mostrar aqui as pastas. O comando de pesquisa, tipo documento de texto, Digitado no canto superior direito da barra de pesquisa, trará como resultado os seguintes objetos. Aqui, se digitar aqui, documento de texto, que resultado que ele vai trazer. Se você digitar documento de texto ali, ele vai retornar o quê? arquivos.log e arquivos.txt. Talvez esteja confuso. O que é esse .log? Esse .log são registros que o sistema operacional cria para auxiliar nas tarefas. Por exemplo, você está usando o programa do hoje, ele cria lá estes registros para estar ajudando no processamento dos dados. Dito isto, aqui tem a pasta civil e polícia. Não tem como a gente saber o que vai retornar aqui. Não dá para ver. Você tem aqui militar. Dá para perceber aqui que é um Excel. Aqui seria um arquivo .xlsx que é de Excel. Segurança é a mesma coisa. Então você já pode tirar fora militar e segurança. aqui vai fora civil e polícia como eu tinha dito vamos tirar também aqui se fica entre 3 material aparentemente é uma extensão do Outlook a extensão do Outlook OST material está fora concurso aqui aparentemente de PowerPoint não dá para identificar mais ou menos mas também não tem concurso aqui perito aqui você vê que é Excel também não tem perito aqui perícia documento de hoje você deve pensar ah, mas não é o documento de texto nesse caso conforme eu disse vai retornar .txt .log o Excel ou ele será .doc ou .docx então a perícia caiu fora você já tem o gabarito aqui relatório e deserto aqui uma imagem jpg e esses dois arquivos aqui você vê que são bem diferentes não tem nenhum ícone apontando onde você abrisse são os pontos .log alternativa D é a correta vamos para a próxima 42 observe a janela do Windows 7 na instalação padrão apresentada parcialmente na figura a seguir e aí ele mostra aqui esse painel quem está habituado a por exemplo excluir programas do próprio computador já sabe onde encontrar esse aqui isso aqui é uma questão até fácil de responder aí aqui diz assinar alternativa que contém o link no menu iniciar que exibe essa janela o menu iniciar aparece ao clicar o botão aí está aqui o botão do Windows aqui você tem a grupo doméstico o grupo doméstico você vai encontrar ele lá dentro de rede internet isso aqui não é B painel de controle este é o nosso gabarito você vê aí painel de controle o nome já diz o controle da máquina então você pode excluir programas instalar hardware mudar a aparência do da tela do layout do Windows tudo mais arrumar o relógio aqui você tem a C o computador o computador você vai acessar os diretórios C D outros diretórios aqui está fora documentos está dentro da pasta bibliotecas nessa pasta aqui você vai ter documentos imagens vídeos aqui está fora a alternativa correta é a B vamos para a próxima questão considere a figura que apresenta a biblioteca vídeos do Windows 7 na sua configuração padrão e que o usuário tem permissão de administrador responda as questões de número 43 e 44 que são independentes entre si então aqui esse painel vai aparecer aqui nessa questão 43 depois vai aparecer na próxima questão questão 43 assinar a alternativa com a ação que será executada quando o usuário arrastar o arquivo vida selvagem utilizando o botão principal do mouse para o disco local C então aqui gravar você não vai ter essa opção nessa ação não existe aqui o recortar você teria essa ação se você desse um CTRL X vou engravando essas teclas de atalho aqui CTRL C já podemos tirar isso aqui fora este fora colar o colar sabemos que é o CTRL V essa ação só teria efeito só ia colar aqui se você desse um CTRL C e depois CTRL V você arrastando não vai acontecer isso vai acontecer a ação de mover na realidade você está movendo o arquivo da pasta vídeos para diretório C essa ação aqui é de mover tá alternativa E próxima questão 44 após selecionar o arquivo vida selvagem o usuário pressiona simultaneamente CTRL X e na sequência CTRL V assinar a alternativa com o resultado das ações descritas então sabemos que o CTRL X é recortar e sabemos que o CTRL V é colar vamos às alternativas aparecerá uma mensagem de erro e nada será executado este é o gabarito porque pelo que está dizendo aqui ele vai só dar um CTRL X não vai selecionar nada e vai dar o CTRL V na mesma pasta quando você faz isso no Windows se dá um CTRL X recorta e dá o CTRL V no arquivo na mesma pasta ele vai aparecer uma mensagem de erro e não vai executar a ação o arquivo será duplicado aqui que seria CTRL C CTRL V será gerada uma cópia do arquivo na mesma biblioteca CTRL C CTRL V será criado um atalho para arquivo na mesma biblioteca isso aqui você ia ter que dar um botão direito criar atalho o arquivo será apagado da biblioteca aí seria só o caso de você dar um delete alternativa A próxima questão considere o documento Word 2010 na configuração padrão conforme exibido na figura então você tem aqui um documento de Word e claramente você vê dentro aqui o que uma planilha de Excel isso aqui está bastante nítido você vê aqui as tabelas você tem até aqui a parte da função certo mas vamos na questão o usuário selecionou copiou e colou com a planilha o documento Word com a intenção de editá-la conforme se pode notar na figura para isso ele utilizou a seguinte opção de colagem especial texto não formatado do Excel aqui está formatado não tem nada a planilha inteira não tem nada de não formatado imagem meta arquivo avançado objeto no caso aqui está a planilha inteira pasta de trabalho do Microsoft Excel objeto este é o gabarito você pode ver que está a pasta de trabalho completa a planilha inteira texto formatado RTF não esse aqui também não alternativa C é a correta próxima questão considere os termos digitados no Excel 2010 em sua configuração original exibidos a seguir aí você tem aqui papilos e o copista ao clicar duas vezes nisso aqui o que é isso aí é um pincel de formatação essa vassourinha aí pincel de formatação selecionar a palavra papilos e selecionar a palavra copista temos como resultado o que o pincel de formatação faz ele copia a formatação da palavra se você passar o pincel aqui no papilos ele vai copiar essa formatação e vai salvar essa memória quando você clicar no copista a formatação do papilos vai passar para o copista então você vê a que aqui a formatação não passou aqui tirou a formatação do papilos não é isso que acontece ele copia aqui ele copiou a formatação do papilos mas juntou as duas palavras isso não acontece ele não vai juntar D papilos e copista este é o gabarito você vê que o copista ficou com a formatação igual a do papilos ativa D e aí você vamos ver no hoje só para confirmar papilos copista vou fazer uma deixar em vermelho aqui e tá que negrita olha aí como é que ficou bem diferente então selecionei ele aqui usei o pincel de formatação cliquei em cima no copista e aí aconteceu a formatação do papilos aqui também no copista próxima questão 47 considere a planilha do Excel 2010 e sua configuração original exibida na figura a seguir você tem aqui uma planilha com veículos e acessórios após selecionar todas as células foi aplicada a seguinte classificação na planilha aqui pegou a planilha acessórios classificou valores do maior para o menor seria aqui o número e depois qual o segundo filtro veículo de ZA aí vai inverter a letra maior primeiro depois a menor após a execução da classificação citada o veículo Equinox passou da linha 3 para a linha então vamos ver aqui que linha que foi então aqui na linha 2 como é que vai ficar do maior para o menor do acessórios então o maior é 3.000 vai ficar Lincoln e Suburban lá em cima aí vem o segundo filtro quer dizer A então Suburban tem um número tem a letra maior que L ou S é maior que L então aqui embaixo vem o Lincoln diminui um pouco essa fonte aí o terceiro quem será o valor 2.000 que aqui é do maior para o menor aqui quem vale 2.000 é sozinho só ele armada aqui depois vem os valores de 1.000 mas aqui vai vir o infinite na frente porque tem uma letra maior que E o I é maior que o E conforme a classificação aqui por último ficou Equinox a pergunta diz após execução da classificação citado o veículo Equinox passou da linha 3 para a linha ele estava aqui na linha 3 e veio para cá linha 6 alternativa correta é a B próxima fórmula 48 cifrão cifrão o cifrão já foi dito aqui no canal na videoaula anterior o cifrão 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 f2 o que vai acontecer aqui o cifrão quando ele vem na frente do endereço da célula ele vai travar a coluna travar a coluna e linha flexível ou seja a coluna vai estar travada e a linha vai estar flexível por exemplo se puxar para cá o correto seria aqui ao invés de ficar f2 fica g2 só que como a coluna está travada vai ficar f2 aqui também por causa do cifrão que está travando porém puxando para baixo vai ter alteração aqui de lado na linha a linha será flexível por exemplo aqui a linha não vai ficar f2 vai ficar f3 vai alterar aqui a outra situação você tem aqui o g cifrão 2 o que vai acontecer vai travar a linha e coluna flexível então o mesmo exemplo aqui puxando para o lado o g2 aqui vai vai virar h3 porque a coluna ela está flexível porém puxou para baixo aqui como a linha está travada aqui embaixo vai continuar sendo g2 sabendo disso puxou aqui o g2 vai ficar fixo então aqui será menos o g2 que vale 500 para todo mundo aqui e ele quer o que h6 h6 começa com f6 porque vai ter alteração o f6 é quem o f6 é esse aqui 400 então você vai coloca aqui 400 menos o g2 que está travado 500 e você tem a alterativa a como gabarito menos 100 esse tipo de questão é uma questão que vem sendo abordada em alguns concursos aqui no canal já mais de uma vez que vimos isso aqui aconselho dar uma atenção especial para esses cifrões lembrando aqui que se você tiver o cifrão por exemplo cifrão f cifrão 2 vai travar a linha e a coluna ou seja você pode puxar para o lado e o f2 vai ficar travado você pode puxar para baixo e o f2 vai ficar travado alternativa correta a próxima questão considere a planilha do excel 2010 em sua configuração padrão exibida na figura 1 e a visualização da impressão da mesma planilha na figura 2 então aqui você tem a planilha e a impressão na figura 2 repara que aqui embaixo você tem aqui ele imprimiu do josefa para baixo entretanto ficou os títulos aqui impressos aí você vê para que o cabeçalho das colunas seja impresso na página 2 como visualizado na figura 2 foi utilizada a opção a opção de configuração para você deixar os títulos aqui em cada coluna é imprimir títulos lembrando esses cabeçalhos aqui certifique-se de que são títulos a alternativa correta é a E próxima questão 50 considerando a mensagem de correio eletrônico do Outlook 2010 em sua configuração original apresentada a seguir assinar a alternativa que contém a opção que permitiu incluir os anexos então aqui você tem o endereço da mensagem aqui o assunto e aqui o que está anexado você vê aqui que são dois arquivos e aqui a mensagem embaixo importante ressaltar que no Outlook você tem dois tipos de anexo você tem um anexo padrão vamos dizer assim que é representado pela imagem de um clips você pode anexar os arquivos e você tem um outro tipo de anexo que seria o item do Outlook que é representado por esse símbolo aqui esse símbolo aqui de uma cartinha ou outro símbolo vai depender do que você que item que você está anexando aqui se tiver como anexo o clips é um anexo normal que seria do anexar aqui você pode já tirar aqui a alternativa A se tiver uma outra imagem aqui é o item do Outlook que é a outra opção a alternativa C é a correta você tem aqui SmartArt que é um seria uma letra personalizada ClipArt é uma arte que você insere na mensagem partes rápidas não tem a ver com o propósito vou mostrar aqui pra você no no Outlook essa opção aqui aqui a página inicial novo e-mail aqui você tem anexar arquivo e aqui está anexar item porém se você for aqui inserir você pode anexar arquivo ou item do Outlook conforme está lá no nosso gabarito próxima questão 51 assinale a alternativa que contém um dos elementos que será impresso no rodapé de uma página acessada pelo Google Chrome em sua configuração original você tem aqui as opções nome título data URL e hora o padrão para qualquer navegador da internet seja ele o Chrome seja o Firefox qualquer um é a URL que ficará impressa no rodapé você tem a nítida visão disso quando você dá o F5 na página vou mostrar aqui para você na prática aqui está o navegador Google Chrome você dá um F5 repare que lá embaixo apareceu a URL mais uma vez F5 URL apareceu lá então a alternativa D URL que vai aparecer no rodapé de qualquer navegador de internet próxima questão agora mais uma questão de e-mail na figura a seguir é apresentada a área de trabalho do Outlook 2010 na configuração padrão em que a primeira mensagem está selecionada na caixa de entrada você tem aqui uma mensagem selecionada ao clicar no botão aí você tem aqui a imagem do botão e do lado escrito ignorar e na sequência a confirmação falar com que a mensagem selecionada seja letra A movida para itens excluídos este é o gabarito pois o Outlook ele trabalha bastante diferente de outros e-mails clicou nesse botão aqui ignorar ele vai para os itens excluídos excluídos B mover para o span você vai ter que utilizar a ferramenta de mover aqui marcar como lida você vai ter que ir aqui não lido lido transferida para a rascunha aqui você vai ter que mover também a mesma ação de mover para o span movida para o lixo eletronico aqui você pode tanto mover como a ação de mover ou clicar nesse bonequinho aqui lixo eletronico já vai direto a alternativa correta é A próxima questão observe a janela e guias do Google Chrome em sua configuração padrão apresentadas na figura CQ e aí você nota aqui que tem várias janelas abertas e ele está no settings aqui na configuração para mostrar ou ocultar o botão página inicial é necessário clicar na respectiva opção na seguinte seção da guia configurações aí você tem a letra A navegador padrão aqui você vai definir qual navegador que você vai usar como padrão se vai ser esse se vai ser outro ah não é a aparência esse aqui é o gabarito e isso tem muito mais a ver com a aparência você ocultar itens na tela isso tem a ver com a aparência privacidade e segurança aqui você vai fazer a restrição de sites que pode acessar o que não pode mecanismo de pesquisa aqui você vai definir qual mecanismo de pesquisa você vai usar o padrão ele usa o google isso aqui ninguém muda mas você pode mudar para o bing por exemplo e você tem a letra E inicialização que você tem como definir qual página ele pode iniciar por exemplo quando eu clicar no ícone do google chrome eu quero que ele inicie no facebook você pode fazer essa alteração aqui na inicialização então fazer sumir esse íconezinho aqui a aparência e a letra B próxima questão aqui 54 observando a página do concurso de papiloscopista visitada com google chrome assinar a alternativa que contém a url do link editais documento indicado com um com o dedo aqui certo ele quer a url da onde ele clicou aqui aqui está o dedo qual que é a url você vê aqui a página as inscrições e isso aqui quem lembra aqui que eu falei o conceito de link esse é um link dentro do site por exemplo você tem aqui o site é isso essa aqui já não poderia ser a alternativa correta porque aqui é o endereço do site isso aqui é um link ou seja um caminho dentro do site aqui a letra A você tem uma imagem com o nome aqui isso aqui não não é uma url url é um endereço a B também não é url você tem a C e a E como url basta você olhar aqui em cima o endereço url que ele está acessando foi esse igualzinho na letra I aqui então a alternativa correta E próxima questão 55 considere a janela de impressão do Google Chrome em sua configuração original apresentada parcialmente na figura e aí você tem a imagem de imprimir páginas de alt que destino beleza aí aqui diz ao marcar a opção essa opção aqui serão impressas as seguintes páginas eu já falei aqui sobre impressão em um vídeo há muito tempo atrás mas vamos recapitular quando você coloca por exemplo 1 vírgula 5 vírgula 7 isso aqui quer dizer o que imprima pra mim 1 o vírgula significa E para impressão E5 E7 o até na impressão é esse tracinho você coloca 3 tracinho 5 isso significa o que imprima pra mim do 3 até o 5 do 3 até 5 do 3 até 5 vai ser o que a 3 a 4 e a 5 a alternativa correta é a E você vê aqui 3 e 5 não pode ser se fosse uma vírgula aqui aí sim 3 e 5 1 2 3 e 4 não poderia ser seria 1 traço 4 1 ao 5 impossível 1 traço 5 1 2 3 e 5 seria 1 traço 3 e vírgula 5 próxima questão os telefones IP são aparelhos que se conectam diretamente à internet recebendo voz dados e imagens conforme apresentado na figura a seguir você tem um telefone que é IP a diferença para os telefones comuns é que os telefones IP utilizam os seguintes conectores quando se tratar de informática para concurso público você vai trabalhar com dois conectores só você vai ter o RJ 11 que é de telefone que é aquele fio que está aparecendo na imagem um pouco menor e tem um pouco maior RJ 45 que tem acesso à internet só esses dois esses outros aqui você pode esquecer RJ 47 RJ 9 RJ 12 nenhum concurso vai trabalhar com isso então você ficaria entre a C e a D o RJ 11 ele é mais utilizado para receber voz não é apropriado receber dados para o RJ 11 ele é muito fininho isso aqui não é o RJ 45 que é propício a receber tudo isso aí voz dados imagens nativa correta é a C próxima questão dentre as tecnologias em uso de armazenamento externo de dados assinada a mais recente então você vai ter vários aí o RJ diz que esse aqui é o HD dá o seu HD do computador e desktop e não tem como ele ser recente é muito antigo o surgimento dele está ali por volta de 1956 por aí você tem a B aí o compact disc que aí você lembra do CD CDRW CDROM é o CD esse aqui o pessoal mais antigo aí mais de 30 anos sabe que isso é muito antigo o Secure digital que é o o SD cartão SD foi lançado ali mais ou menos em 1998 não é tão antigo porém não é o mais recente esse aqui está fora este outro aqui Solid State Drive SSD esses aí são a melhoria do cartão SD são da mesma família tem umas melhorias aí a partir de 2005 e vem atualizando até o presente momento este é o gabarito você tem aqui o Bluway pessoal um pouco mais antigo deve saber que o Bluway foi lançado mais ou menos ali em 2002 e alternativa aqui de SSD é a tecnologia de armazenamento externo de dados mais recente próxima questão assinar a alternativa que contém o cartão SD de maior capacidade de armazenamento atualmente e aí uma questão bastante complicada de se responder só que quem é muito fã de cartão SD pode estar respondendo isso aí sem nenhuma dificuldade bom vamos lá aqui SD HC o máximo que ele vai chegar aqui são 32 gigabytes você tem o SD X C ele pode chegar até 2 terabytes que é muito aliás é muito mais do que o HD aqui SD UHS esse aqui não existe SD SC não existe o cartão SD normal ele chega até 2 gigas que é o menor aqui dos 3 alternativa B SD X C é o nosso gabarito próxima questão e aí mais uma questão de cartão de memória olha só considera o cartão de memória classe UHS apresentado na figura a seguir e assinar alternativa com sua velocidade mínima de trabalho os cartões dessa classe aqui eles vão variar do mínimo de 10 até 30 então aqui você poderia tirar esse 3 fora 32 fora e 95 fora ficaria entre o 10 e o 30 entretanto você consegue ver na imagem aqui qual a velocidade mínima de trabalho o mínimo aqui 30 alternativa correta é a E e para quem não entendeu você está vendo esse 95 aqui ele é de 95 tá e o mínimo é 30 então você vai ter o valor maior sendo o máximo de velocidade de trabalho e esse no cantinho aqui velocidade mínima ele não vai trabalhar com menos de 30 de velocidade última questão a impressora apresente vários POS e ATMs para emissão de cupons fiscais e extratos bancários é do tipo aí quer saber qual tipo de impressora do caixa eletrônico extratos bancários aí você tem a letra A a impressora térmica este é o nosso gabarito da imagem aí da impressora térmica ela trabalha com o aquecimento ela esquenta e faz uma espécie de queimagem no papel para sair a imagem aqui você tem uma impressora laser essa impressora laser conforme você está vendo aí na figura a jato de tinta provavelmente você deve ter uma em casa aqui eu tenho uma dessa jato de tinta plotter ela é impressora que produz imagens de alto nível e também são impressões gigantes coisa grande mesmo a letra E impressora de impacto é a mais conhecida impressora matricial deve ter aí no seu escritório então alternativa correta aqui a por hoje é só confesso que esta foi a prova mais difícil que eu resolvi de informática da VUNESP aqui no canal sem dúvida foi a mais difícil pegou muito pesado a VUNESP pegou muito pesado nessa prova não vou te falar viu serve bastante aí para abrir os olhos vamos abrir o olho aí pois as bancas estão não está sendo mais moleza igual antigamente não até a VUNESP anda pegando pesado para quem estudou aí serve muito de base de estudos para ser caindo em serviços também quem está estudando aí vendo seus vídeos principalmente respondendo questões anteriores estará um passo adiante dos outros candidatos pois o que pega na hora é a prática informática você tem que estar respondendo questões de prova anteriores é igual matemática você tem que estar resolvendo as questões para praticar porque matemática é mais prática ainda tá e é isso futuramente eu talvez venha com um vídeo da CKM serviço daqui eu vou ver se encontro mais alguma prova está difícil encontrar se eu encontrar farei mais um vídeo aí será volume 8 acho que é isso até a próxima valeu Tchau Tchau